Como eu tinha dito, o nosso projeto aqui a gente vai simular como se estivesse se envolvendo para um cliente, e às vezes ele tem uma ideia do projeto e depois ao longo do tempo ele vai ver que não é aquilo exatamente que ele queria, e com isso então surge, obviamente, mudanças, que nem sempre é legal, mas aqui como a gente está na fase de desenvolvimento é mais tranquilo. Então supõe o seguinte, a gente tem aqui o nosso CRUD de posts pronto, já está funcionando, validando, cadastrando, editando, fazendo todo o CRUD completo, mas agora ele quer também que, por exemplo, que tenha upload de imagens, que coloque a imagem do post, que é algo relevante, que talvez esqueceu lá no branch do projeto, e também ele quer que, por exemplo, que o title, no caso aqui o título do post, seja com valor único, que também é uma regra interessante. Então é exatamente isso que nós vamos trabalhar agora. Então a primeira coisa aqui, como a gente tem ambiente de desenvolvimento, então é bem fácil fazer isso, eu posso ir simplesmente no arquivo de migration aqui. Vem aqui no arquivo de migration de posts, e aqui basta simplesmente alterar, mas se eu não tivesse aqui, por exemplo, se eu não tivesse, se eu tivesse que esse projeto em produção, eu não pudesse alterar aqui o arquivo de migration, migration, porque como a gente sabe, se eu dar aqui pegar perto de migration novamente, ele não vai recriar aqui nossos arquivos de migration, porque já passou por eles, isso eu já mostrei. Mas, se por exemplo, se eu precisar adicionar uma nova coluna aqui, sem perder os dados que eu vou fazer agora, a gente vai precisar de uma forma que eu vou perder os dados, ele vai deletar o banco, recriar novamente o novo seu tru de migration aqui, ou seja, as novas estruturas da tabela. Mas se eu não tivesse essa opção, eu gostaria que era um novo arquivo de migration para adicionar simplesmente a coluna que ele quer. Eu posso adicionar a coluna aqui, se eu fosse olhar a documentação do lado, é algo bem intuitivo ali. Posso adicionar qualquer coluna, depois de qualquer, por exemplo, eu quero adicionar aqui uma coluna, image depois de content, eu posso fazer isso, então é bem tranquilo. Nosso caso aqui, como tem ambiente de desenvolvimento ainda, é mais fácil ainda, basta simplesmente eu vir aqui, criar nova coluna. Chama ela de, por exemplo, foto, ou image. E eu vou deixar aqui o content como no able, um valor opcional, não precisa necessariamente colocar o content. Então o valor de full de content aqui vai ser null, então não precisa necessariamente preencher ele. Aqui eu reordeno a estrutura da minha tabela de post, exatamente como eu quero. E o title aqui, eu vou definir ele como o único também. Pronto. Como a gente tem ambiente de desenvolvimento aqui, não tem nenhum problema, vou deletar a estrutura da tabela e criar novamente. Então eu posso adicionar aqui para pegar art.migrate 2.sfresh. Tá feito. Recriou a estrutura da nossa tabela aqui, se você conferir o banco vai ver que realmente é a nova estrutura aqui. Próximo passo, acesse meu model aqui. Vou incluir meu atributo image também, eu vou incluir esse atributo que é importante agora. E tem que trabalhar também nossas validações dos campos e tudo mais. Então eu vou lá no nosso model. Aqui o nosso model post, eu vou incluir aqui também o nosso image. Outro ponto também, vou lá na nossa validação para garantir que entre esse valor. Aqui é o nosso store update post. Então aqui o nosso content não é mais required. Eu defini ele aqui como no able, ou seja, o valor pode ser null. Não precisa necessariamente preencher, mas se preencher nesse caso aqui, a quantidade mínima de caracteres é 3, 5 e a quantidade máxima é 10 mil caracteres. Vou criar aqui também nossa validação para o nosso image. Primeira coisa, para a imagem aqui, eu vou falar aqui de preenchimento obrigatório. E eu também, o Laravel me permite validar, por exemplo, que ele é um tipo imagem. Então eu já tenho uma validação para garantir que esse arquivo aqui é um arquivo de imagem. Obviamente eu podia validar aqui pelos tipos dele, pelo MimeType, mas o Laravel já traz tudo isso pronto, simplesmente utilizando a validação image, que facilita bastante. Então a questão de validação está ok aqui. Obviamente também, se você conferir a documentação, você pode validar inclusive as dimensões, o tamanho, o peso do arquivo, por exemplo, eu quero arquivo mais de 1 MB. Então basta simplesmente passar o max aqui e com a quantidade de bytes que não pode passar disso. Então tem essas validações também, que são validações bem interessantes. Enfim, por ora essa validação está ok, então estou garantindo que preencha também o nosso image e o nosso fio de image e também que ele seja um tipo de imagem mesmo. Para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar as questões também de organização de upload de arquivos no Largo. Então só para conferir aqui, a gente vem dentro de config, file systems. E nesse arquivo aqui fica todas as configurações de upload de arquivos no Largo. Ele tem várias formas de você fazer upload de arquivos, você pode usar o upload do arquivo local, que é o que a gente vai fazer por enquanto. Está muito ok aqui, está tranquilo. Você pode fazer para uma instância de S3, pode ser na Amazon, inclusive a Amazon S3 ela te dá até 5 GB gratuitos, é bem útil também. Recomendo você utilizar um S3. E partindo aqui dentro do que a gente tem, para armazenamento local, a gente tem um local. Veja aqui o local. Então aqui, onde que a gente define? Nesse default, a gente define onde vai ser o método de salvamento dos nossos arquivos, vai ser uma instância S3, vai ser local, FTP, enfim. Se colocar local, que é o valor default, ele tem o root aqui onde define o path, onde vai ficar armazenado, vai ser para dentro de storage app. App. Então você já vai entrar dentro de storage. Esse helper storage path aponta para storage. App. A vantagem de colocar arquivos aqui, é porque esses arquivos ficam privados. Para mim, ter acesso a eles, eu preciso utilizar a instância do store para conseguir acessar esses arquivos. Porém, no nosso caso aí, como é posts, é algo que, por exemplo, vai ser indexado pelos mecanos de pesquisa, pelo Google, o Bing, etc. Então, nesse caso, é interessante deixar dentro de public, com as conforações de public. Obviamente, no momento que a gente for fazer o upload do arquivo, eu também posso indicar exatamente qual o tipo de armazenamento que eu quero, ou seja, ele vai, a gente pode fazer isso one time. A gente quer que eu quero armazenar no local, ou seja, um arquivo privado. Então fica dentro storage app, ou se eu quero public. Storage app public. O simples fato de salvar aqui dentro, não quer dizer que esse arquivo é público, ele é acessível na web, mas tem alguns macetezinhos que a gente vai fazer agora. Então, o primeiro ponto, eu quero que meus arquivos sejam armazenados, no caso de posts, aqui dentro de storage path app public. Então, storage app public. Então, eu vou lá no nosso arquivo .env, vejo que eu utilizo uma variável de ambiente que é chamada filesystemdriver, e o valor de full, caso não encontre essa variável, é local. Vamos dar um .c aqui, vou abrir o nosso arquivo .env. Pesquisa aqui, vejo que não existe essa variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, incluir essa variável aqui, com o valor de public. Quando a gente cria uma entrada aqui de uma variável de ambiente no arquivo .env, é sempre importante colocar também nosso .env.example, para enviar esse exemplo para quando a gente subir para a produção. Ou seja, para entrar no nosso... Gerenciador de conteúdo aqui do git. Para entrar no arrastramento do git. Enfim. Está feito, o nosso .env está ok, agora vai pegar aqui o nosso public. Então, pegando aqui o public, nosso default aqui, ele vai acertar, então, essas configurações de public aqui. Então, nossos arquivos, por default, serão armazenados dentro de public. Ou seja, dentro de storage app public. Storage app public. Porém, como que eu vou ter acesso depois a esses arquivos? A gente sabe que o document.out do Largo é justamente o diretório public. Então, tudo que está aqui dentro é visível na web. É exatamente o que a gente precisa. Então, como nosso armazenamento deve ficar, no caso, se for armazenamento local, dentro de storage, o que a gente faz, então? Eu crio um link simbólico que aponta desse diretório aqui, que é justamente storage app public, para dentro de public. Então, se eu conferir aqui, eu vou dar um LL e conferir public, veja que não tem nenhum link simbólico aqui, nem nada. É simplesmente direção, é só para a gente ver o que tem. E agora, a gente vai rodar aqui um comando do Largo, chamado php artisan storage link. E esse comando aqui vai criar justamente um link simbólico justamente do path completo do nosso projeto. Então, é importante também isso aqui, quando você migraça o projeto para a web, você deleta esse diretório link simbólico que ele cria aqui dentro de public, chamado storage. O VS Code não mostra aqui, mas já existe. Então, veja que ele cria um link simbólico chamado storage dentro de public, que aponta justamente para o nosso path local disso, dentro de storage app public. Link simbólico criado. Agora, se eu dar um LL aqui novamente, em public, veja que existe aqui um link simbólico chamado storage, que aponta justamente para o path completo da nossa aplicação, para dentro de storage app public. Então, nossas configurações para upload de imagem, upload de arquivos aqui de forma geral, upload de arquivos públicos, já está ok. E aí 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 E aí